Eu fiz essa daqui, para as meninas que encostam no fluxo Que bebe catuava com gelo de coque, fala com tudo Que fica loucona, vai se acabar Te pede das amigas, e começa a dançar E começa a dançar, e começa a dançar Loucona, ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, fica a tua bo Loucona, ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, fica a tua bo Loucona, ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, fica a tua bo Acho que é de bala de doce também, fica a tua bo Acho que é de bala de doce também, fica a tua bo Olha que cheio Não importa se é da rua demais Eu fiz essa daqui para as meninas que gostam no fluxo Que bebe catuola com gelo de coqueira, bola com tudo Que fica loucona, vai se acabar Te pede dessa amiga e começa a dançar E começa a dançar, e começa a dançar Lorra quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, do que atuava Lorra quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, do que atuava Lorra quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, do que atuava Acho que é de bala, de doce também, de um gato alvo Acho que é de bala, de doce também, de um gato alvo Olha que sei, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Oi, Guilherme, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra